Oi, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de Rena e eu vou responder as dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários. Se você quiser ter sua dúvida respondida, é só deixar aqui que eu sempre tô selecionando perguntas pra gravar os próximos vídeos sobre Rena. Só antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que eu tenho uma fanpage lá no Facebook, aqui do canal e lá do blog. Então, não esqueçam de curtir a página pra ficarem sempre atualizados com as novas postagens e tudo mais. Eu vou deixar o nome da página aqui do lado e o endereço, então vocês podem buscar pelo nome ou digitar o endereço direto ali na barra de endereços do navegador, o que vocês acharem melhor. E não esqueçam de curtir a página, que assim vocês vão ficar sempre por dentro de tudo que é postado. Então vamos às perguntas de hoje, a primeira é da Bia Souza. Olá Patrícia, tente me ajudar por favor. Eu já tive todas as cores do orco-íris no meu cabelo e a descoloração acabava com os meus fios. Decidi que queria ficar ruiva, então fui deixando a raiz ir crescendo e cortando o resto que tinha química. Hoje tenho cabelo inteiramente virgem, com umas duas mechas que persistem em ficar aqui. Minha pergunta é, se eu passar uma tinta 10 em todo o cabelo, precisa ser limpo ou sujinho? E o tom vai se igualar das pontas da raiz no loiro? E quando eu renar, corre o risco de ficar manchado por ser cabelo virgem? Deixe já beijos e adoro seus vídeos. Bia, obrigada pelos elogios. É, sobre passar a tinta, a tinta pode ser passada com cabelo sujo, a rena não é muito bom passar com cabelo sujo, mas a tinta pode sim, não tem problema nenhum. Até algumas pessoas dizem que, eu não sei se isso é mito, se é verdade, mas algumas pessoas dizem que passar a tinta com cabelo sujo danifica menos o cabelo, porque o próprio óleo do cabelo, a própria sujeira do cabelo, protege o fio. Não sei se isso é verdade, se é mito, se é verdade, eu não sei, mas muita gente faz isso por causa dessa história, então a tinta pode ser passada no cabelo sujo sim, que ela não tem problema nenhum. É, sobre manchar, assim, não é pra manchar, porém eu recomendo que você faça aquele negócio de deixar a raiz por último, porque o cabelo na raiz ele sempre clareia, ele abre mais rápido do que do comprimento, então deixa a raiz pra passar por último, inclusive, na área dos fabricantes até recomendo que você faça isso mesmo, pra garantir que não vai manchar, mas assim, não esquece de fazer um teste de mecha, isso é muito importante, e se a base já tiver uniforme do loiro, não tem porque a rena manchar, não vai manchar se a base loira embaixo tiver uniforme, e não é pra manchar caso você faça direitinho, e não esqueça do teste de mecha pra garantir que nada vai acontecer, nada vai sair do controle. Pergunta da Zaira Vegan Fox, acho que é isso, desculpa se eu falei errado. Oi linda, parabéns, seus vídeos são muito úteis. Eu tinha cabelo com mechas vermelhonas, foi difícil tirar descolorando, arrebentou muito e não saiu todo vermelho, e ainda usei decap, depois usei rena composta casa da Índia, e aí ficou menos vermelho e mais laranja, só que desbotou rápido, fiz ombre hair pra ter mais espaço pra rena, só que tá difícil clarear o resto do cabelo agora, só consegui clarear um tom usando tinta 12, só que arrebentou muito, porque quero um oivo laranja bem claro e intenso, se eu usar alguma tinta específica, consigo esse tom, ou só no salão mesmo, será que rena pura deixa mais laranja que composta? Não sei o que fazer, quero renar de novo, mas só as pontas que tem base clara para isso, só que meu cabelo real é castanho escuro e essa parte mesmo que não abre para igualar com as pontas, tá difícil, Patrícia, me dá um help, obrigada, beijos. Então, vamos por partes, primeiro você falou que já tinha as mechas que você descoloriu pra tirar, e que você passou a tinta 12 e não clareou o comprimento, desculpa, não clareou a raiz. É o seguinte, se você já detonou o seu cabelo tentando descolorir, você tem que primeiro analisar se vale a pena o dano pra clarear mais o cabelo, porque se ele tá num tom escuro, de repente não é mais negócio você igualar o cabelo escurecendo do que clareando, pela questão do dano, você tem que avaliar se o seu cabelo vai aguentar, porque se ele já tá danificado das tentativas que você fez, pode ser que o cabelo não aguente. Então, acho que essa é a primeira coisa a ser ponderada. Como você tá com uma diferença de cor e não abriu, eu acho que seria o caso de você buscar um profissional pra fazer, pra igualar. Eu acho que tem horas que a gente tem que ir num profissional, sabe, ficar tentando fazer certas coisas em casa pode não acabar bem, ainda mais quando a gente já fez algumas tentativas e o cabelo pode danificar, sabe? Porque se já não clareou com tinta, não vai adiantar você passar outra tinta em cima, porque não vai clarear. Então eu te recomendo mesmo a buscar um profissional pra analisar o seu cabelo e ver se tem como igualar o tom clareando, senão, de repente, seria o caso de você pensar em igualar escurecendo, até pela saúde do seu fio, pra preservar a saúde do seu fio. E sobre a história das diferenças entre as duas cores da Casa da Índia, eu separei uma pergunta que eu vou responder em seguida, que é só sobre isso. Então eu vou responder na próxima pergunta pra não falar duas vezes a mesma coisa. Pergunta da Ana Luísa Amaral. Patrícia, tudo bem? Nunca renei, mas estou estudando muito sobre o assunto e pretendo reanar em breve. Analisei alguns tons e bases e cheguei à conclusão de que a rena da Casa da Índia, caixinha marrom, tende a deixar o cabelo mais laranjinha, e a rena da Casa da Índia, caixinha verde, tende a deixar o cabelo mais avermelhado e mais escuro. Lógico que eu sei que isso tudo depende da base do cabelo, mas a pergunta é, se eu quiser um tom intermédio, nem tão laranjinha, nem tão escuro, qual caixinha devo usar? Ou você indica a outra rena, tendo em vista, claro, que depois da oxidação a cor do cabelo muda. Já sou ruiva, mas meu cabelo está bem desbotado, está uma base 7. Estou amando seus vídeos, está esclarecendo muitas dúvidas que eu tinha, você é demais. Ana, obrigada pelos elogios. Sobre a questão das duas caixinhas da Casa da Índia, é o seguinte, A rena da caixinha verde, ela tem mais algumas ervas que servem para tratar o cabelo. Então ela, inclusive, custa um pouco mais caro do que a rena pura, a rena da caixinha marrom, porque ela tem uma função a mais, que é a função de tratar o cabelo e não só colorir com a rena normal. Embora a rena normal, a gente sabe que ela já dá uma tratada, mas a rena composta, ela tem esse objetivo com algumas ervas que servem para tratar o cabelo. Segundo uma informação da própria Casa da Índia, que é quem vende a rena, a quantidade de ervas, dessas ervas a mais que a rena composta tem, é cerca de 2%. Ou seja, 2% é uma quantidade muito pequena para realmente alterar a cor final. Então, eu acho assim, não existe uma base lógica para dizer que uma deixa uma cor diferente da outra. Eu vejo muitas pessoas falando isso, mas isso não tem uma base lógica que sustente essa história de que uma deixa mais vermelha e a outra deixa mais laranja. O que acontece é que renas, em geral, podem deixar cores diferentes por se tratar de um produto natural, entende? Até porque muita coisa influencia no tom que a rena vai dar, inclusive a temperatura do local onde a rena foi plantada, sabe? Tem muita, muita coisa mesmo que influencia. Então, pode ser que a safra da rena que veio na caixinha verde é mais nova do que a que eles já tinham lá, que era a rena da caixinha marrom e veio com mais pigmento, alguma coisa. Mas não é porque é a rena composta que ela colore mais ou colore de uma maneira diferente da caixinha marrom. Isso não tem nenhuma base lógica que sustente. Até porque a quantidade de ervas que tem ali na rena composta é muito pouco, é 2%. E é muito pouco mesmo pra causar uma alteração de cor, alguma coisa do tipo. Então, essa informação, assim, ela não tem uma base lógica. Pergunta da Catarina Dias. Olá, Patrícia. Tenho visto esses vídeos sobre a rena e eu gostaria de começar a usar, mas tenho umas dúvidas. Há um tempo atrás, eu fiz um gênero de umas californianas com super aclarante, porque o meu cabelo era virgem na altura e não queria usar o descolorante. Mais tarde, eu comecei a não gostar de me ver com essas californianas, então decidi pintar o meu cabelo todo com a minha cor, anda a volta da cor 5. Só que acabou por correr mal, porque fiquei muito escura. Quase preto eu detestei, me dava um ar mesmo muito pesado. Então, pra tirar esse preto, eu fiz uma decapagem e acabei por ficar quase ruiva na raiz e muito mais escuro nas pontas, porque o preto não abriu quase nada nas pontas, mas na raiz abriu demais. Então, todos os meses tenho que pintar o meu cabelo para dar uma equilibrada no tom, para não se notar muita diferença da raiz para as pontas. Mas, claro, com as lavagens a tinta vai saindo e volta tudo como estava. Eu queria saber se podia usar rena para que o meu cabelo ficasse um castanho normal, mais ou menos como tinha naturalmente, para deixar de usar tintas no meu cabelo e cobrir esse ruivo nas raízes por causa da decapagem. Mas tenho medo de usar rena, fique muito alaranjado ou avermelhado, porque queria um castanho normal. Espero que tenha sido clara, aguardo uma resposta e já agora um beijinho muito grande de Portugal. Catarina, beijo pra você! Eu achei muito legal saber que eu tenho pessoas me assistindo de Portugal, até porque eu mesma sou descendente de português e eu tenho muita vontade de conhecer Portugal e um dia com certeza eu vou. Sobre a sua pergunta, é o seguinte. A rena pura vai deixar o seu cabelo alaranjado, invariavelmente, então eu não recomendo que você use só a rena pura, porque a tendência dela é deixar mais alaranjado e ruivo do que já está. Então, o que eu te recomendo fazer? Eu te recomendo usar uma mistura de rena com índigo, porque o índigo, como o próprio nome sugere, ele tem um tom azulado. Calma, não vai ficar azul o seu cabelo, porque usando junto com a rena, a rena e o índigo tem uma capacidade de chegar em tons mais neutros e escuros. Por exemplo, com uma receita de uma mistura de rena índigo, você consegue chegar desde um castanho chocolate, que o chocolate ainda é um pouco acobreado, né, até um preto ou até um castanho acinzentado. Você consegue chegar em várias cores diferentes usando mistura de rena índigo. O que eu te recomendo que você faça? Vá lá no grupo Renamor que não desbota, tem o link aqui embaixo. em todos os vídeos. E lá tem uma apostila que eu mesma traduzi, que veio do site Rena for Hair. Procurar a apostila lá no grupo, que você vai achar todas as informações necessárias pra fazer a mistura da rena com o índigo, pra chegar na cor que você quer. E a tendência é que desbote muito menos do que a tinta, né, porque a fixação vai ser melhor. Lá no grupo tem uma moça, a Yara, que ela vende rena, cássia e o índigo. Ela vende várias outras coisas legais. Eu não sei se ela manda pra Portugal, mas você pode conversar com ela. Eu acredito que não deva ter muito problema. Talvez a encomenda saia meio cara. Mas fora isso também, eu tenho certeza que deve ter alguém aí em Portugal que vende índigo e você encontra, tipo, no eBay. Você deve encontrar em vários sites. Dá uma pesquisada. Mas vê lá na apostila certinho que vai ter a explicação de como que você faz pra aplicar e chegar no tom que você precisa. Pergunta da Adriele em Rodrigues. Olá, Patrícia, tudo bem? Estou pesquisando muito sobre o assunto e gostaria de saber se você já viu ou ouviu falar de alguma menina que passou rena na base vermelho claro. Se você já viu, poderia me dizer se funcionou, qual o tom que ela obteve, etc. Meu cabelo é vermelho, bem intenso. Gosto, mas desbota muito. Queria saber se poderia usar a rena no meu caso para fixar a cor ou tenho mesmo que ir para uma base loira. Adorei seu canal, você é ótima com as perguntas, deixa tudo muito claro. Estou curtindo muito tudo. Espero que você possa me ajudar também, pois não queria ter de fazer decap. Beijos, agradeço desde já. Adriele, obrigada pelos elogios. Você não precisa ficar loira, não tem a menor necessidade disso. E como você quer manter o tom mais avermelhado, eu acredito, o que eu recomendo que você faça? Porque assim, a rena não chega em tons tão vermelhos assim. Ela fica tipo aquele cobre avermelhado, sabe, no máximo. Eu acho que uma boa ideia no seu caso seria você fazer o seguinte, continuar usando a tinta vermelha que você já usa para abrir raiz e tudo mais. E assim, o problema do vermelho, eu já tive cabelo vermelho, bem vermelho, então eu sei como é que é. O problema do vermelho é que ele desbota muito rápido e ele fica uma cor tipo apagada, né? Ele fica aquela cor assim, meio... que a gente não gosta. Eu sei como é que é, eu tive cabelo vermelho e eu sei como é o problema de desbotamento do vermelho. Então, assim, o que você pode fazer? Usar a mesma tinta que você já usava e aplicar a rena por cima. Por quê? Porque assim, quando o vermelho desbotar, você vai ter a rena, porque assim, a rena não vai segurar o vermelho do seu cabelo, não vai segurar a tinta. Porém, quando a tinta desbotar, você vai ter uma base cobre por baixo. Então, ao invés de seu cabelo desbotar para aquele tom apagado, vermelho desbotado, vai desbotar para um cobre que também é uma cor legal. Então, você consegue ficar com o cabelo mais vermelho ou mais cobre, dependendo do desbotamento. E aí você pode, tipo, quando você quiser ele mais vermelho ainda, depois que a tinta desbotar e ficar só a rena, e você não quiser passar tinta de novo no comprimento inteiro, aí você tonaliza com alguma daquelas máscaras matizadoras vermelhas para voltar para o vermelhinho. E a vantagem da rena, no seu caso, é que quando o vermelho desbotar, você vai ter uma outra cor legal por baixo, em vez de ficar aquela cor de vermelho meio apagado, assim, que fica e a gente odeia, né? Então é isso, as perguntas de hoje eram essas. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda muito na divulgação do meu canal. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui do lado e o endereço do meu blog, caso vocês queiram visitar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever clicando no botão aqui do lado para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e tchau!